Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah não, esse cara aí Tá de rápido Não está tranquilo, não está apavorado Tô vendo que hoje não é meu dia Ou esse celular não é pra mim Tô falando, a gente tá ligando a hora errada Não é pra mim, hoje Tá difícil, olha É muito azar pra uma pessoa só Não é possível O que é que eu tô falando? O que é que eu tô falando? Bebeza That's a kill Ruin Enemy down Outrider killed Get package awaiting orders Mobile infantry down I want a metadinha de um Mobile infantry down Minha Não, 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 não. O que é isso? o 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